E aí galera, mais um videozinho aí pra vocês Que é a construção do túnel aqui em Tubarão Vou furando o barranco aí Tá demorado, mas tá saindo Se fosse um pedágio aí já tinha... Já tava pronto Se cada boca de túnel fosse pra cobrar pedágio Aí tinha umas 20 bocas de pedágio Ó, obrinha demorada Tá aí ó, o povo pagando pra sofrer Dizem que tem muita pedra aí pra furar Tá furando e cortando tudo esse barranco aí Não sei se precisava fazer isso no túnel Tem espaço aqui pra fazer três pistas aqui, mas... É uma forma de arrecadar mais dinheiro Vamos ver se... Se até a próxima copa termina Tô cortando aí Tubarão Santa Catarina BR-101 Que liga o Rio Grande do Sul O resto do país Essa BR aqui, pra quem não sabe É uma das artérias do país Que passa tudo Sustenta o país todinho É o nosso sul aqui Sem discriminação das outras terras, mas... Praticamente, segundo a estatística 80% do arroz que é consumido no país Sai dessas terras aqui Do Rio Grande do Sul, Santa Catarina E aí tá a obra do túnel, viu? Saindo aqui Vai sair, vai cortar, vai descendo A tecidinha aqui Esqueci o nome desse morro aqui Tem um nome aí que eles falam, mas esqueci Então... Mais um videozinho aí pra vocês Estão chegando no meu destino aqui já Hoje tá meio nublado aí O vídeo não sai muito bom Ah, e um detalhe, hein? Lembrando que esse vídeo é gravado com um celular, viu? Não é câmera profissional não, hein? Não sei se a resolução sai muito boa aí Um abraço aí, galera